Você acha que consegue reconhecer alguns dos youtubers mais famosos do Brasil? Fala galera, eu sou Giovanni Duarte e no teste de hoje você vai ter alguns segundos para adivinhar quem é o youtuber apenas pelo olhar. Vamos começar? Número 1. Esse é um dos primeiros youtubers do Brasil. O canal dele é um dos canais mais conhecidos e os vídeos dele estão sempre em alta no YouTube. Adivinha quem é? Esse é o Felipe Neto do canal que leva o nome dele, Felipe Neto. O link dele está na descrição do vídeo. O que você acha do Felipe Neto? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Número 2. Esse olhar é da garota mais popular entre as youtubers. Ela também foi uma das primeiras a atingir mais de um milhão de inscritos aqui no Brasil. E no ano de 2016 foi eleita pela revista Forbes como uma das jovens mais promissoras do Brasil. Quem é ela? Ela é a Kéfera, do canal 5 Minutos. Você sabia que Kéfera significa primeiro raio de sol da manhã? Para visitar o canal dela é só clicar na descrição do vídeo. Faz o seguinte, deixa um recado para ela nos comentários. Número 3. Esse youtuber tem um canal de gameplay muito famoso. Ele atualmente vive no Canadá e é muito querido entre os youtubers. Quem é ele? Ele é o Eduardo Benvenuti, o mais conhecido como Edu, do canal BRKS Edu. Para quem gosta de games, eu recomendo muito seguir o Edu. Ele traz sempre as melhores novidades e o link dele também está na descrição do vídeo. Número 4. Esse olhar é de um youtuber que já passou os 6 milhões de inscritos. E recentemente ele fez uma participação no Fantástico. Reconhece o olhar? É o Christian Figueiredo. Ele faz parte do elenco do Filme para a Internet, que vai estrear agora em fevereiro de 2017. Junto com o Whindersson Nunes. Número 5. Ela é fascinada por assuntos de beleza. E é a youtuber mais famosa entre as meninas que adoram dicas de maquiagem e beleza. Você sabe quem é ela? Essa é a Camila Coelho. Sempre ligada em beleza, a Camila já foi capa de algumas revistas e já fez propaganda para várias marcas famosas. E você, já seguiu a Camila em alguma dica de beleza? Responde aqui nos comentários. Número 6. O canal dele já tem bilhões de visualizações e ele é apaixonado por games. Todo mundo que conhece Minecraft conhece ele. Você sabe quem é ele? Roberto Rezende. O famoso Rezende do canal Rezendível. Ele é uma celebridade entre os fãs de Minecraft. E você, já conhecia o Rezende? Número 7. Ela é representante das garotas nos canais de games. Ficou famosa fazendo gameplays com seu marido. Veja se você descobre de quem são esses olhos azuis. Nilce Moreto. A Nilce do canal Coisa de Nerd. A Nilce também tem um canal Cadê a Chave. Ela e o Leon compartilham um pouquinho da vida pessoal deles com os fãs. Número 8. Esse é o youtuber mais famoso do Brasil. Ele tem o canal com o maior número de inscritos. E já passam de 3 milhões o número de fãs que acompanham seus vídeos. Esse é fácil, né? O Whindersson Nunes. De um jeito simples e muito bem-humorado, o Whindersson já conseguiu conquistar o coração do Brasil. Se você também é fã do Whindersson, responde aqui nos comentários. Qual foi o vídeo dele que você mais gostou? Número 9. Esse olhar é inconfundível. Recentemente, ele passou os 10 milhões de inscritos. E já marcou até uma festa para comemorar. Você sabe o nome dele? Esse é o Júlio Cossielo, do canal Canalha. O Júlio é muito bem-humorado e já faz vídeos desde 2011. Um cara de origem simples que sonhou grande e é um vencedor. Se você ainda não conhece, se inscreve no canal dele. Número 10. Ele enviou seu primeiro vídeo em 2010. E ele também é uma referência no YouTube quando se fala de games. Ele e a sua esposa gravam alguns dos gameplays mais divertidos da internet. Já sabe quem é ele? É o Leon, do canal Coisa de Nerd. Junto com a esposa Nilce, eles já passam 5 milhões de inscritos. E o canal continua crescendo. Deixe um recado aqui embaixo para o Leon, nos comentários. Número 11. Esse é o nosso youtuber cientista favorito. O canal dele é super interessante. E ele sempre consegue trazer alguma novidade que a gente não conhecia. Sabe quem é ele? É o nosso querido Iberê, do canal Manual do Mundo. Quem é fã de experimentos malucos e científicos precisa, com certeza, acompanhar o canal dele. E agora me diz, quantos você conseguiu acertar? Se você sentiu falta de algum youtuber, escreve o nome dele aqui nos comentários, que eu adiciono ele na próxima lista. E não esquece de se inscrever no canal para não perder o próximo teste. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.